Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um study vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar um pouco pra vocês a minha rotina de estudante de novo, tá? Então, algumas coisas pra eu fazer. No vídeo passado, no study vlog passado, que foi o study vlog mais rápido, eu mostrei o meu rosto, sabe? Eu mostrei, eu filmei também, sabe? No começo eu fiz uma introdução básica, mas hoje eu não vou fazer porque eu não tô muito bonita, não. E aí, vamos começar a estudar, né? Porque a gente precisa estudar. Eu vou começar a escrever o que eu preciso fazer aqui, ó. Nessa cadernetinha que eu tenho já faz bastante tempo. Olha, só pra treinar a letra, hein? Coisa de escola, da escola. Aí eu vou escrever aqui mesmo. É isso. Se você gostar, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Eu tenho muita, muita coisa pra fazer, tá? Hoje eu vou começar a separar aqui. Porque, tipo assim, gente, ó. Eu fiz um horário aqui e eu consegui ir de acordo com o horário, tá? Porque eu não estudei... Nessa semana eu não estudei nada. Aí eu vou ver o que eu fiz. Eu, tipo, segundo é Química e Geografia e História. Aí eu vou olhar o que que tem de Química, o que tem de Geografia, o que que tem de História. E aí, depois eu venho pra cá. Até terminar a semana. Acredito que vai ter umas cinco matérias aí que eu preciso passar algumas coisas da Limpo. Mas é isso. Não vou ficar enrolando muito, não. Vamos lá começar a estudar, né? Eu vou tentar falar mais com vocês, narrar menos, tá? Porque, acredito, fica muito... Muito narrado o Estúdio Vlog. Então, hoje eu vou trazer um Estúdio Vlog um pouco falado e um pouco narrado, tá? Então, vamos lá começar a estudar. Já separei minha aguinha aqui também, garrafinho de sempre. E vamos lá. Então, gente, eu comecei a fazer o meu To Do List. Que é... É simplesmente você selecionar o que você vai fazer no dia. Então, eu peguei essa cadernetinha aí. E fui fazendo o meu To Do List. Você vai simplesmente fazer uma... Como se fosse uma... Uma coluninha. E você vai começar a dividir em quadradinhos e escrever o que você tem na frente. De acordo com o que você vai fazendo, você vai marcando, sabe? Você vai pintando. Caso eu pintei, você pode também marcar um X ou algo assim. E você vai começar a dividir em quadradinhos e escrever o que você vai fazer no dia. Ficou por esse barulho de ventilador atrás. Mas já terminei aqui. Ficou bem fértil mesmo. Mas é só pra mim estar marcando e ver o que eu preciso terminar de fazer. É... Já escrevi aqui o que eu preciso fazer. São várias... Olha, porque eu já digo isso que eu tenho que fazer pra semana que vem, gente. E... É porque eu realmente deixei acumular. E eu vou fazer agora, tá? É... Esse estúdio vlog vai ser um pouco maior. Vocês pediram um estúdio vlog maiorzinho. Então eu vou fazer um estúdio vlog maior. Então, pra quem não gosta de vídeos grandes, vai ter que... Sei lá, não sei o que vocês vão fazer. Mas... O estúdio vlog vai ser um pouco maior hoje. Mas é isso. Vamos começar realmente a estudar mesmo. Porque já terminei de escrever aqui. Então vamos lá estudar. Primeiro resumo que eu ia começar a fazer. É o resumo de português. Que era sobre, se eu não me engano, pronomes. E... Classes gramaticais. Se vocês tiverem barulho de rua, gente. Vocês me perdoem, tá? E, gente, pra quem não sabe, eu estou no segundo ano do ensino médio. Eu vou falar pra vocês a verdade. Eu não tô achando nem tão fácil, nem tão difícil. Na minha opinião, eu achei que eu tô achando o segundo ano bem mais difícil do que o primeiro ano. As pessoas falam assim, não, o primeiro ano é muito mais difícil do que o segundo, que o terceiro. Porque você não tá acostumada com aquela rotina do ensino médio. Mas, pra mim, eu tô achando um pouco mais complicado no segundo ano do que o primeiro. No primeiro eu passei de boa. Eu não fiquei em recuperação em nenhuma. E eu achei fácil. Já no segundo ano tá sendo mais complicadinho. Principalmente em português, matemática, física. Tá dificultando um pouco, sim. Então, gente. Comecei a fazer esse resumo aí de classes gramaticais de português. Vocês estão vendo que esse study vlog tem 23 minutos. Como eu falei no vídeo. Quem não gosta de vídeos grandes, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas, muita gente pediu aqui nos comentários. E eu vou fazer. Não sei como é que eu vou conseguir gravar 23 minutos de áudio. Mas, tudo bem. E como eu falei pra vocês. Comecei a fazer esse resumo de classes gramaticais de português. Eu fiz dois resumos de português esse dia aí. E eu fiz um título básico. Geralmente, quando eu sou resumos menores. Eu já falei pra vocês isso. Que quando são resumos menores, eu sempre faço em ficha. Porque eu acho que não tem necessidade. Você acabar gastando uma folha de caderno inteligente. Que é uma folha cara. Pra fazer um resumo pequeno. Então, eu faço em fichas. Depois, eu dou um jeito de furar. E fazer ele como se eu sumei com uma folha do caderno inteligente. Pra poder encaixar, sabe? E esse resumo aí, como eu falei. São por classes gramaticais. Depois, eu vou fazer um sobre pronomes. E é isso. Gente, uma dica pra vocês. Quando você quer. Porque assim. Eu, pelo menos eu. Eu aprendo. É meio que visual, sabe? Então, você vai fazendo uma coisa. E quando você lembra. Tipo assim. Não, eu coloquei isso aqui em tal lugar. Em tal lugar. Sabe? Então, eu sou meio que visual. Eu lembro. Eu consigo estudar. Do jeito mais. Em que eu lembro. Sabe? Onde é que tá. Cada coisa num resumo. Então, vocês estão entendendo. Eu não sei explicar. Mas, eu vou sempre marcando com marca testa. As partes principais. E tentando deixar mais. Mais. Mais decoradinho possível. Pra mim lembrar. Onde tá cada coisa. Na hora que eu vou fazer a prova. Que eu vou fazer um trabalho. Entendeu? Eu acho. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas, é meio que assim. Eu sou meio. Minha mente. Ela funciona com o visual. Então, se você fizer um resumo organizadinho. E na hora da prova. Você tá lembrando. Onde é que você colocou. Cada coisa. Em cada lugar. Você vai sim conseguir. Te ter certeza. Tirar uma nota boa. Na prova. Mas, cada pessoa. Tem a sua forma de aprender. Cada pessoa. Tem a sua forma de entender o assunto. Então, eu falo. Na minha própria experiência. Eu consigo. Aprender o assunto. Escrevendo. Fazendo resumos. E também. Deixando os resumos bem decorados. Pra mim saber. Onde está o lugar de cada coisa. Sabia. A mente. Ela trabalha dessa forma. Então. O próximo resumo que eu fiz. Foi sobre pronomes. E eu fiz esse título aí. Simples. Com a brush pen. Coloquei. Fiz um degradê. Com a caneta cinza. E. Fui decorando. Do jeito que eu achava melhor. Quando eu fiz essa setinha aí. Que deixa o caderno. O resumo. O caderno. Tudo muito bonito. Muito organizado. E é uma dica pra vocês aí. Vai fazendo. Coisas pra decorar o seu caderno. Sabe? Porque é como eu falei. Como é que funciona a nossa mente. E. E até porque. Deixa o caderno mais bonitinho. O resumo mais organizado. E tudo que é mais organizado. Você consegue entender melhor. Né? Gente. Acabei de terminar as coisas que eu precisava terminar de português. Foram esses dois resumos aqui. Que é sobre. Um sobre o pronome. E o outro sobre as classes gramaticais. Fiz em ficha. Porque são resumos menores. São resumos pequenos. Então. Fiz os dois na ficha. E vou marcar aqui um check. No que. A gente acabou de fazer. Então. Vou pintar. E a próxima coisa. Vamos fazer um resumo de matemática. Eu tenho um resumo de matemática. Se eu não conseguir terminar tudo hoje. Eu vou terminar amanhã. E eu gravo para vocês. Então vai ser tipo. Meio que uma continuação. Porque é muita coisa para hoje. É muita coisa mesmo. Deixar acumular bastante coisa. Então. Eu vou tentar fazer pelo menos uns cinco desses aqui hoje. E aí. Se eu continuar amanhã. Eu gravo para vocês. Mas vamos lá terminar o que a gente tem que fazer hoje. Né? Eu vou vir logo para o resumo de matemática. E provavelmente eu vou tentar fazer só resumo hoje. E amanhã a sua atividade. Então vamos lá começar o resumo de matemática. Eu não sei também se eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer em ficha. Eu vou olhar aqui. E aí vocês vão ver o vídeo. O que eu decidi. Então gente. Eu falei que eu ia fazer em ficha. Ou se eu ia fazer no próprio caderno mesmo. Mas eu escolhi fazer em ficha. Até porque também era um resumo pequeno. Então gente. Essa é a dica para vocês. Quando for um resumo pequeno. E ainda mais você para que tem caderno inteligente. Faz resumo caderno inteligente. Eu acho. Na minha opinião. Que não compensa você fazer. O resumo pequeno na folha ou caderno inteligente. Então é uma dica para vocês gente. É muito. Essas fichas são muito boas. E elas não passam a caneta para o outro lado. Então você pode usar canetinha à vontade. Você pode usar pincéis à vontade. Drogol à vontade. Porque elas não passam. Porque tem folhas que passam. Sabe. Que transferem para o fundo da folha. E essas fichas são muito boas. Porque você consegue fazer resumos menores. E mais organizadinhos. E que não passa. Sabe. Porque a gramatura dessa folha da ficha. É bem menorzinha. É maior. Quer dizer. E aí eu comecei a fazer esse resumo. De circunferência trigonométrica. Eu não terminei. Porque vocês vão ver no final. Que eu não achei a régua. Não estava. Não sei cadê a régua. E eu precisava fazer uma tabela. E essa tabela. Eu prefiro que ela fique mais organizadinha. Com a. Quando eu faço com a régua. E eu acabei que não tinha régua. Então como não era coisa também. Meio mais urgente. Eu deixei para fazer depois. Eu já terminei. No dia que eu estou gravando esse áudio. Essa narração. Eu já terminei esse resumo. Já fiz esse resumo. Está bonitinho. Organizadinho já. Mas vocês vão ver que eu não terminei. Nesse estado de vlog. E. Eu estou usando. Caneta. Eu estou com o meu color code. De batemática é roxo. Então eu faço tudo mais. Para o lado do roxo. Então eu uso caneta. Daquelas pontas finas. Sabe. Roxa. E. A canetinha bicolor da Faber. Que eu faço títulos. Roxa. Tudo roxo. E na hora que. Tipo assim. Todos os resumos. Eu uso uma caneta só. Que coringa. Que é a caneta preta. E dependendo da cor do color code. Eu uso a caneta colorida. Entendeu. Para. Fazer as partes. Para destacar-se. Algumas partes. E. Dar ênfase também. Algumas partes desse texto. E. Música Eu ia fazer, ia terminar Desculpa esse barulho de chuva Porque tá começando a chover E eu ia terminar esse resumo aqui Mas eu vi que eu vou Tem mais que fazer depois Talvez no próximo estúdio de vlog Ou amanhã quando eu for complementar Com esse estúdio de vlog aqui talvez Eu faço ele, tá? Então, porque eu vou fazer O que é meio que mais urgente Vou fazer logo de biologia E a minha régua Eu não sei onde a cara se enfiou E eu não consigo fazer Fica feio, olha, quando eu faço sem régua A tabelinha Porque na verdade, ó, é uma tabela É uma tabelinha Tá vendo? E aí Eu tô sem régua aqui E eu não vou ficar usando lápis Então eu vou logo pro que é mais urgente Vou fazer o resumo de biologia também Que é esse aqui, ó Sobre bactérias Aí eu vou fazer ele, tá? Então Não vou fazer em ficha Esse sobre bactérias Porque Pra mim é melhor a biologia no caderno Porque aí cabe mais coisa Vou fazer no caderno inteligente como sempre Gente, tá meio escuro, não tá? Eu vou tentar dar um jeito, peraí Pra aparecer mais sombra aqui Porque eu coloquei a luz bem perto Então Vocês vão me desculpando aí É porque já tava noite Então Não dá pra mostrar pra vocês Fica escuro quando eu mostro pra vocês Sem a luz E quando eu coloco a luz Fica com essa sombra Mas É o jeito Vou começar a fazer o resumo de biologia É Como ele é bem grande Talvez eu não termine hoje Porque aí vai ficar à noite Aí vai dar pra vocês Ficar mais à noite do que tá agora E vai ficar ruim pra vocês verem Então amanhã Qualquer coisa Eu termino hoje Amanhã eu complemento a cita de vlog Terminando os resumos No claro Pra vocês verem também melhor Tá? Vou começar aqui Fazer rapidão E Aonde eu terminar Daí quando eu terminar Ou pelo menos fazer metade É Eu vou falar pra vocês Bom e é isso Eu vou fazer Aqui Vou começar esse resumo de biologia E É isso Vamos lá Então gente O resumo que eu ia começar a fazer Como eu falei pra vocês Era um resumo de biologia Que era sobre bactérias E eu fiz esse título aí Pra mim Foi um dos títulos mais feios Que eu já fiz Gente Eu sério Eu odiei Mas como eu não queria gastar folha Porque folha tá cara Eu Deixei mesmo assim Depois eu tentei dar um jeito aí Dei uma melhoradinha Mas Não ficou bom Eu não gostei desse título Porque fiz a sombra do blog errado E tal É Mas eu dei um jeito aí Depois vocês vão ver Esse resumo de bactérias Como eu não tinha feito toda Eu não tinha terminado toda A minha anotação em sala Eu pedi pra minha colega Me mandar o que ela tinha feito Pra passar pro meu caderno Entendeu Então é por isso que eu Tô pegando pelo celular É porque Eu realmente não tinha terminado Na sala A minha anotação No meu caderno E o resto eu pedi pra minha colega Pra me mandar o que ela tinha feito Porque a minha professora Pelo menos a minha professora Ela Ela põe na prova O que ela fala Não é o que tem no livro Sabe Claro que o assunto Que ela explica Tem no livro Mas ela sempre Pega na prova O que ela fala Em sala de aula Então você tem que estar atenta E anotando tudo Que ela fala na sala Pra você sair bem na prova E aí eu comecei Eu tô usando essa caneta aí Que vocês nunca viram Nenhum estadio de vlog Que acredito eu Que é uma caneta Ela é esferográfica E eu tô indicando pra vocês Porque ela é muito boa Muito boa mesmo O nome dela é Pilot Super Grip E Ela é a caneta de pico fino Ela é com a ponta fina E Ela é esferográfica Mas mesmo assim Ela é uma caneta Muito, muito boa Que eu super indico pra vocês Gente, hoje é um novo dia Hoje é segunda-feira Aquele dia que eu quero ver pra vocês Era sábado E eu não terminei de estudar Não terminei de fazer os resumos Que eu precisava terminar Então ficou isso aqui pra fazer Na verdade eu anotei isso aqui Mas é mais pra semana Não era pra fazer tudo naquele dia Sabe? Era mais pra semana E aí eu parei nesse resumo aqui De biologia Sobre bactérias Eu vou terminar ele hoje Junto com vocês aqui Vou fazer a tradução de inglês E também Acho que só gente Porque isso aqui Não é tão urgente Sabe? E já tá bem tarde É quase seis horas E Vou ver o que dá pra fazer hoje Tá? Então É só escrever pra vocês Que só pra mostrar pra vocês Mesmo que é um Dia diferente Tá? Que eu Tô gravando dois dias Mas vamos lá Vamos começar a estudar O que a gente precisa estudar Então gente Como eu falei pra vocês Eu não tinha terminado De fazer o resumo de biologia Naquele dia Que era domingo Não domingo não Sábado E Eu continuei Na Na segunda-feira Então Eu gravei dois dias Gravei no sábado E gravei na segunda O study vlog E aí eu fui continuando fazendo Esse resumo de biologia Que era sobre bactérias Como eu falei E Fui continuando fazer Fui fazendo Terminando de fazer Marca nas partes principais Com marca texto Que eu já expliquei pra vocês Que é uma coisa Que eu faço muito Porque eu sou muito visual Então Se eu vejo uma coisinha Marcada Eu sempre vou lembrar Sabe? Quando eu estiver fazendo A prova ou algo assim Eu vou sempre lembrar Ó Essa parte eu marquei No meu caderno Então Acredito eu Que funciona com muita gente Então É bom você testar Métodos de estudo É bom você Procurar formas Que você consegue aprender Eu descobri essas duas formas Que é Você Quer fazer resumos E Você fazer resumos Mais decorados Meio que mais decorados Pra você conseguir memorizar Então Como eu falei No início do vídeo Cada um tem sua forma De estudar Mas é bom você Testar métodos Pra ver qual é a melhor forma Que você consegue Aprender o assunto Eu desde o momento Em que eu comecei A fazer resumos Mais organizados Eu consegui Aprender melhor os assuntos Por causa dessa parte Meio que Essa parte visual Sabe? E aí depois Eu fui terminando De arrumar o título Como eu falei pra vocês Eu dei um jeito aí Fui passando a caneta branca Pra dar uma ajudadinha Porque não tava bom não Gente E aí eu fui marcando O que eu já tinha feito Naquele dia Que era o resumo De biologia E acho que a próxima coisa Que eu ia fazer Era uma tradução De inglês De um texto Que eu não tinha ido na aula E ela pediu pra me levar Na próxima aula Sabe? E Aí eu peguei o texto Com minha colega Porque ela deu a xero Sabe? Ela deu a folha Com a tradução Pros meus colegas E como eu não tava Não tinha como eu fazer Não tinha como eu ter, né? E aí eu peguei Da minha colega O texto dela E traduzi Eu fiz esse título básico aí Com essa mesma caneta Que eu sempre uso Em todos os títulos Que vocês sabem Vocês estão abusados De ver ela aqui no canal, né? Porque realmente Essas canetas São muito boas, gente Então São boas São assim Compensa muito Você comprar ela Então é por isso Que eu sempre indico Ela porque era aqui Pra vocês Eu fiz o título errado E é Translation Eu coloquei Translation É translation Que é Tradução E eu fui começar A fazer essa tradução Que falava sobre O que é o estresse Que era um texto Que a professora passou E aí Eu só traduzi Rapidão E terminei bem rápido Ai E aí E assim ficou pronto. Eu terminei aqui, só que o que não tá escrito aqui que eu ainda vou fazer é uma atividade física, tá? Isso aqui, esse resumo de matemática, eu comecei a fazer ele, só que ele não é obrigatoriamente pra amanhã ou pra semana, sabe? É só realmente começar pra prova, no dia da prova. Então não tem muita urgência. Tá ficando a noite, então vai ficar meio escuro. Então vou ter que terminar logo, fazer de tudo pra poder resumir mais isso. Mas no dia que eu for terminar, eu posso gravar esse vlog pra vocês também. Esse resumo de física eu também não vou fazer hoje, até porque também é o mesmo caso do resumo de matemática. Porque eu posso fazer qualquer dia. E, ah, estudar pra sociologia é pra quarta-feira. Então não tem muita coisa pra estudar. E eu posso também gravar o estudo de vlog quando for estudar. Porque vai ter tipo meio que uma provinha quarta-feira de sociologia. Pô, vai estudar pra eu estudar hoje. Se não der, se não tiver na estudo de vlog, então vocês já podem saber que eu não estudei, tá? Então uma coisa que não tá escrita aqui, que eu ainda vou ter que fazer, é estudar pra fazer a atividade física. E depois disso acabou por hoje, tá? Então é isso, vamos terminar o que a gente tem pra fazer, que é só atividade física e acabou, tá? Então a gente comecei a fazer essa atividade física aí. Que era sobre quase o mesmo assunto. Porque pra vocês verem que todo estudo de vlog, o estudo de física, é um assunto só. E, como sempre. É porque assim, gente, é um assunto, mas é um assunto grande. Então, é... Eu sempre tenho duas aulas de física na semana. Então toda aula ele dá uma pincelada nisso. Passa um exercíciozinho. E agora ele tá falando sobre as escalas arbitrárias. Que parece muito com aqueles negócios que eu já expliquei pra vocês. Que eu tô estudando, que é sobre as unidades de medida. Que é graus, fahrenheit e kelvin. E aí, ele passou essa atividade sobre as escalas arbitrárias. Então, é um assunto muito parecido. Então é por isso que vocês vão achar que eu só estudo isso. Mas eu não estudo só isso não, gente. É porque é um assunto complexo. É um assunto que a gente vai estudar. Eu acho que a gente vai estudar a unidade inteira esse assunto. Porque é um assunto grande. Então, é por isso que vocês estão vendo que sempre que eu tô aqui fazendo um estudo de vlog. Que eu faço algo de física. É porque tem... Como é que eu ia falar, gente? É porque o assunto é grande. E aí, eu fazendo essa atividade rapidinho aí. Essa primeira, vocês estão... Quem sabe conhecem física. Quem sabe é inteligente, assim. Que é bom em física. Vai ver que tá errado. Eu realmente errei. Cheguei na escola. Eu corrigi. O professor corrigiu. E eu vi que tava errado. Corrigi no meu caderno direitinho. E é isso. Vocês repararem bem. Vocês vão ver que tá errado. E aí, eu fui marcando mais uma vez, né? O que eu tinha terminado de fazer. E terminei o que eu tinha que fazer na sexta de vlog. Na sexta de vlog de hoje. Fiz o que eu precisava fazer. Graças a Deus, né? Ficou algumas coisas, mas como eu expliquei pra vocês, tá? E é isso, gente. Vou arrumar essa mesa aqui agora. Se eu tô arrumadinho. Então, é isso, gente. Só tinha isso mesmo pra fazer. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Compartilha com os amigos de vocês que gostam de estudar de vlogs também. Então, beijão e até o próximo vídeo.